Olá, bem-vindos à Universidade Portugalense. Estaremos em setembro no Salão de Estudante em diversas cidades do Brasil. O meu nome é Olívia de Carvalho e estarei para vos acolher e vos dar a conhecer a nossa oferta formativa. A Universidade Portugalense é uma instituição de renome, com mais de três décadas, com um corpo docente qualificado e próprio. Ministra cursos em diferentes graus, desde a graduação à pós-graduação e em diversas áreas, desde o turismo, o direito, a economia, o gestão, psicologia, educação, entre outras. A oferta formativa está adaptada às atuais tendências e necessidades de um mercado cada vez mais competitivo e global. Visite-nos no Salão de Estudante, aí estarei para vos acolher. Esperamos por si. Até lá. Legenda Adriana Zanotto